Fala aí meus amigos, beleza? Quero comentar com vocês aqui um pouquinho sobre como é a situação, como é a sensação Eu acho que eu posso dizer até de um trauma pós-assalto que você tem depois que você é assaltado Pra você ir trabalhar como motorista de aplicativo Eu tô aqui, fiz até uma corrida aqui, tô com 16,97 pela Uber Ia ficar online na Pop também e acabei voltando pra casa Porque eu mudei um pouco minha rotina de trabalhos Pra quem não viu o vídeo, eu vou colocar no card aqui em cima Eu fui assaltado recentemente, a mão armada, arma na cara Fiquei com aquela insegurança muito grande Nosso trabalho de motorista de aplicativo é um trabalho muito difícil, cara É um trabalho muito vulnerável que a gente tem O problema maior, eu quero passar um pouco dessa experiência pra vocês Pra vocês entenderem a importância da nossa segurança E como que você se sente após uma situação como essa Cara, eu saí pra trabalhar Eu fiquei online e no momento que eu fiquei online Que tocou a primeira corrida, cara Olha só pra você ver, era 8 horas da manhã Eu arrumei esse celular, eu tô com o celular emprestado aqui Arrumei esse celular, falei Pô, preciso trabalhar, preciso pagar o prejuízo, correr atrás, né E saí pra trabalhar e cheguei na primeira corrida ali, cara De manhã E a sensação que eu tive é que tipo assim, vou ser assaltado de novo Eu lembro quando eu peguei um ônibus E eu fui assaltado em época de faculdade ainda Indo da faculdade pro trabalho E toda vez que eu entrava naquele ônibus Eu me tremia todo, me cagava todo com medo de entrar aqueles assaltantes de novo E roubar todo mundo e etc E a mesma sensação aconteceu depois em 2017 Quando eu fui assaltado com a mão armada Eu demorei 6 meses pra ficar bem em relação ao assalto, cara Então, o psicológico, o abalo psicológico Muita gente pensa assim Pô, cara, que prejuízo, hein Você perdeu um celular, um iPhone 11, um outro Samsung Tomou um prejuízo aí de uns 6 mil reais Das coisas que me roubaram E o pior pra mim agora não tá sendo isso, cara O pior tá sendo que eu não tô conseguindo trabalhar Vocês conseguem acreditar nisso? O psicológico... Na minha cabeça eu botei assim Eu vou sair pra trabalhar e vou recuperar isso daí Em um mês, cara Vou trabalhar igual um cachorro Até falei isso no vídeo Vou trabalhar igual um cachorro Vou recuperar tudo que eu tinha perdido E primeira corrida que eu fiz Eu voltei pra casa Olha pra você ver como é que é a situação Eu até contei no vídeo também Que eu tava saindo de casa e passando uma moto Que eu fui assaltado por moto, né E eu me tremi todo Me caguei todo E é... Chega a ser escroto a insegurança A sensação que você tem no país que a gente tem aí De você não poder trabalhar com tranquilidade Você pensa Todos os dias a gente bota pessoas esquisitas Dentro do nosso carro Então, a importância de fazer o filtro De analisar a nota, cara De ficar esperto De seguir aquelas dicas que eu dei no vídeo do meu assalto De sempre tá em alerta Vidro fechado Olhando todos os retrovisores e tudo mais Pra você não ter um trauma psicológico como esse Eu acho que só quem já foi assaltado Sabe o que é que eu tô falando, cara Então, fiquem esperto, cara Fiquem ligeiros Porque além de eu ter tomado prejuízo Eu tô com medo de trabalhar E tô inseguro E não tô me sentindo bem E eu preciso trabalhar Parece escroto o que eu vou falar Mas eu tenho uma viagem marcada pro Maranhão No meio do mês que vem E eu já tava com viagem Passagem aérea e hospedagem paga Então não tem como eu voltar atrás Eu tô sem dinheiro Sem condições financeiras de viajar E eu não consigo voltar atrás Nem ressarcir meu dinheiro Pra poder ir viajar E vou ir lá viajar com esse prejuízo Sem cabeça Pensando que eu tenho que trabalhar Então esse assalto Além dele ter me trazido esse prejuízo Ele acabou com uma viagem Que tá por vir pra mim Na minha opinião Pô, uma viagem que eu planejei Desde o início do ano Agora provavelmente não vai ser Uma viagem muito boa Um lugar que eu sempre quis conhecer Lençóis no Maranhão ali e tal E eu não vou poder curtir E o recado que eu queria dar é O assalto nem sempre vai ser evitável Cara Mas se resguarde o máximo Que tem Tem muito vídeo de segurança no meu canal No canal de outros youtubers Cara, assista e siga a Rista E risca esse negócio Porque a sensação O abalo psicológico É muito forte É muito difícil de lidar com isso Pra você que não me conhece Meu nome é Ian Rocha Eu sou motorista de aplicativo Desde 2016 Aqui na cidade de Belo Horizonte E eu quero aproveitar esse vídeo também Pra falar que hoje Às 15 horas Hoje, quarta-feira No momento que eu estou Produzindo esse conteúdo Às 15 horas Eu vou estar online Pra gente poder conversar Ali no aplicativo da Stop Club Primeiro link da descrição Então entra lá Vamos bater um papo Sobre diversos assuntos Que a gente conversa Sobre o mundo dos aplicativos Primeiro link Você já me adiciona Como amigo Vou colocar uma imagem aqui Você entra nesse grupo E lá já vai poder bater um papo Caso eu não te respondi Aqui no YouTube Ou no Instagram Lá a gente consegue conversar Primeira coisa pra gente Não é avaliação Não é dinheiro É segurança Tenta O mais importante pra casa Quando você sai pra trabalhar É chegar vivo E talvez o que eu tinha dito Há mais tempo Em outro vídeo Quem tá mais preocupado Com a sua segurança É você Você tem que se preocupar Em chegar vivo Em casa Você faz a sua própria segurança Não é aplicativo Não é polícia Não é ninguém É você que faz a sua própria segurança Ficando esperto Se você olhar pra cara do passageiro Se sentir mal Cara Foda-se Ele é preto Branco Alto Baixo Gordo Magro Seja o que for Se sentir mal Vai embora Se é homem ou mulher Não interessa Vai embora Cara Porque Não tem sensação pior no mundo Do que a sensação de impotência Que te causa durante o assalto E depois após o assalto Beleza? Se gostou do vídeo Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Um abração E é nóis